Gêmeos, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, você precisa ficar longe de sua rotina, faça isso antes de se sentir completamente saturado, uma sensação de bem estar interior permite lhe colocar muitas boas ideias em perspectiva e a atmosfera calma lhe dará força, humor, sua atitude para com a vida irá ajudá-lo a se dar melhor com os outros e haverá bom humor. Amor, você estará mais recuado quando se trata de viver com as diferenças do seu parceiro, isso lhe dará uma ideia melhor de como superar essas diferenças para afinar os seus planos de ação e para tomar decisões saudáveis. Dinheiro, sua distração poderia fazer você se esquecer de alguma coisa importante, esteja vigilante no que diz respeito à administração. Trabalho, você vai saber como convencer seus superiores de que suas ideias são bem fundadas ou persuadir os seus clientes a comprar. Tenha um bom dia gêmeos, até amanhã.